Eu já tinha 18 anos e tava na faculdade e eu era muito próxima de uma amiga que também fazia faculdade junto comigo e ela era minha parceira ali, né, de aula, de companhia, de horário de intervalo e tudo isso. Até que essa minha amiga começou a namorar e todo dia na hora do almoço ela acabava saindo pra almoçar com o namorado dela e depois ela voltava. E eu ficava brincando com ela, sabe, falando, ah, agora você tá namorando, agora você me abandona pra ficar com seu namorado. Mas, tipo, era uma besteira, era uma coisa nada a ver, eu sempre brincava assim com ela. Até que teve um dia que ela virou e falou assim, ó, então tá, beleza, já que você tá com ciúmes, brincadeira. Ela falou, já que você tá com ciúmes, então eu vou pedir pro meu namorado apresentar um amigo dele pra você. Aí eu falei, não, lógico que não, tá doido, eu tô brincando com você, eu falo isso brincando, não tem nada a ver, você pode almoçar com ele, não. Ela, não, mas eu vou falar. E eu falei, não, desiste dessa ideia, nada a ver, eu não preciso falar com seu namorado, né. Primeiro que, tipo, quando eu era mais nova, eu já tinha me apaixonado e fui completamente frustrada, então eu já não acreditava muito nisso. Segundo que eu acreditava que relacionamento arranjado nunca ia dar certo, isso de amiga, arrumar namorado, nossa, longe disso aí dar certo, fluir, gerar alguma coisa, sabe. E eu sempre fui menina, assim, de orar, de agradecer, de pedir pra Deus, pra Deus colocar na minha vida uma pessoa certa, essas coisas. Então, eu tentei tirar a ideia da cabeça dela, tirar de foco, mas ela não quis saber e mesmo assim, ela virou pro namorado dela e falou, ó, apresenta ou arruma um amigo seu aí pra apresentar pra minha amiga, só que eu vou te passar as características dela, você não vai apresentar qualquer um não. E eu, ai meu Deus, pra que inventar essa moda? E lá foi ela. Me descreveu todinha pro namorado dela, me falou tudo que tinha pra fazer e falou, ela é da igreja, ela é uma pessoa evangélica, ela é assim, ela é assim, então tem que ser uma pessoa desse nível. E o namorado dela pegou e falou assim, beleza. Aí ela pegou e mandou o meu número pro namorado dela, pro namorado dela arrumar um boy pra mim. E eu fiquei tipo, ai, nossa, que má ideia, isso nunca vai dar certo. Mas enfim, não consegui tirar a ideia dela de cabeça, então beleza. Passou uns dias e aí ela pegou e falou, ó, meu namorado arrumou um amigo dele pra você, ele vai te chamar na WhatsApp. E eu, ai, eu nem, já pensei comigo, eu nem vou namorar, ah, eu não quero nem saber, eu não tava na vibe, entendeu, disso, então sei, eu não tava pronta pra isso. E acabou que ele me mandou um oi no WhatsApp. Quando eu vi, ele tava super bonitinho na foto de perfil, de terno, sabe, super arrumadinho, o que não era motivo suficiente pra eu dar chance pra ele, né, não era a beleza dele que ia mudar a minha opinião e o meu jeito. Só que eu fiquei sem graça também de rejeitar, de bloquear ele na hora, de falar, não, eu não queria, né, não foi ideia minha isso, eu achei essa ideia idiota e tal. Eu virei e falei assim, oi e tal, e tipo, respondi ele com educação. Pensei, com o tempo eu vou deixando ele no vácuo e tal, então eu fui super seca com ele, respondi super seca. E ele puxando assunto comigo e eu, assim, só respondia, não puxava assunto, não dava papo, não contava nada da minha vida, nossa, super seca. Mas mesmo assim, ele continuou insistindo, continuou me mandando mensagem, continuou conversando comigo. E nessa época, eu tinha, assim, uma síndrome de inferioridade, eu me sentia feia, eu me sentia incapaz. Ai, nossa, eu não gostava de jeito nenhum de mim mesma, então, assim, eu odiava tirar foto. Tanto é que eu não aceitava tirar foto com ninguém, minha família mesmo, se alguém quisesse tirar foto comigo, era um custo pra eu tirar, muitas das vezes, de jeito nenhum. Tanto é que na minha foto de perfil do WhatsApp, cara, era uma foto minha de lado, assim, nem mostrava muito o meu rosto, sabe? Não porque eu me achava feia, quer dizer, eu me achava feia, não porque eu era feia, sim porque eu me achava feia, né? Não achava eu fotogênica. E a gente ia conversando, ia batendo papo, e, tipo, era legal, os papos dele eram legais, ele era um cara inteligente, trabalhador, estudioso, parecia um cara honesto, era bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava assim, nossa, esse cara só quer, tipo, me pegar, entendeu? Sair comigo, não vai dar em nada. Então, por conta disso, eu não tava afim, entendeu? De perder meu tempo com a pessoa, assim. Aí, depois de mais ou menos um mês da gente ali conversando, todos os dias, eu super seca, super na minha, e ele puxando assunto, ele me convidou pra sair. E eu fiquei um pouco assim, não sabia se eu aceitava, mas de tanto ele insistia, eu aceitei. Falei, tá bom. Só que os meus pais não podiam saber de jeito nenhum, eles sempre foram da igreja, sempre muito sério. Então, eu não queria, sabe, que os meus pais ficassem sabendo que eu tava saindo com uma pessoa que eu nunca nem tinha visto na minha vida. E aí, eu aceitei, mas falei pra ele, pra ele me buscar alguns quarteirões da minha casa. E aí, eu falei pros meus pais que eu ia sair, e lá foi eu. Quando eu fui chegando, já tava tarde da noite, eu avistei um cara de moto. Na hora que eu vi, eu gelei todinha e comecei a falar, Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Pai amado, eu tô saindo com um cara que eu nunca vi na minha vida, de moto, morrendo de vergonha, no escuro, sem meus pais saberem. Sério, nossa, parecia que tava fazendo tudo errado. E aí, ele foi, me cumprimentou, eu cumprimentei ele, a gente subiu na moto. E aí, a gente foi pra uma praça que tinha ali perto da nossa casa, que tinha até uma delegacia próxima. E ali na praça, nós ficamos conversando horas e horas. Ele queria ficar andando de maldada comigo, e eu falei que não, que a gente não era namorada pra ficar andando de maldada. E ele, ai, que bobeira, vamos pegar na mão, tava, e eu não cedi, né, fiquei bem firme no meu jeito de ser, e eu sempre muito seca, muito séria. E ele ali, todo, né, carinhoso, sempre me tratando muito bem, querendo me fazer sorrir, me fazer feliz, me fazer sentir confortável. A gente bateu muito papo, depois a gente saiu pra gente comer, e ele foi me deixar na minha casa. Eu falei pra ele não me deixar na porta também, porque os meus pais não podiam saber, ele me deixou alguns quarteirões antes. Enfim, voltei pra minha casa. Só que eu continuei na mesma, eu não mudei com ele nada. Eu continuei seca, eu continuei fria, continuei mais respondendo, não puxava muito assunto. E ele sempre ali, dando atenção e tal, e eu ficava tipo, esse cara não desiste de mim. E de fato, ele não desistia mesmo. Até que com o tempo, eu comecei a ter um sentimento de, tipo, ele tava sendo um parceiro, né, Uma pessoa que te manda mensagem todo dia, que te dá atenção, que tá do seu lado, né, E eu fiquei um pouco assim, eu falei, ai, né, tá, tranquilo. Por enquanto tá tranquilo, não tinha nada também de errado com ele. E aí ele decidiu me pedir em namoro, ali, por WhatsApp mesmo. E eu fiquei, não, eu acho melhor a gente não namorar ainda, calma. Vamos com calma, vamos fazer o seguinte, porque eu era evangélica, eu gostava de ir na igreja, de orar. Ele também era evangélico, mas pelo que a gente conversou, ele tava afastado da igreja, Então ele não tava mais tão próximo assim de Deus. Então eu propus pra ele, de nós orarmos e tentar buscar uma resposta de Deus. E aí a gente decidiu se namorava ou não, e a gente começou a orar. E eu falei pra Deus, Deus, em uma semana, se ele for o cara que não é pra mim, o cara errado, O cara que não dá certo, tira esse homem da minha vida, pelo amor de Deus e tal. Passou uma semana eu e ele orando, e não aconteceu nada que me fizesse desistir da ideia de aceitar o pedido de namoro, né? Ter um relacionamento. Então eu aceitei. E aí quando eu aceitei o namoro, aí a gente começou a ter uma vida um pouco mais próxima. Mas mesmo assim, quando eu aceitei o namoro, eu fiquei pensando, Gente, o que que eu estou fazendo, sabe? Nossa, tá tudo errado, eu não amo ele assim, é onde eu tô me enfiando, sabe? Tipo, eu já tava me enfiando, parecia que num buraco. Agora pra eu sair, namorando, vai ser pior ainda, entendeu? Antes eu tivesse saído, quando eu tava ficando, agora eu aceitei namorar, E eu tava me sentindo mal com essa situação. Mas ele, sim, muito carinhoso, atencioso, me chamava pra gente sair. Muitas vezes eu falava que eu não ia, porque eu não tinha dinheiro. E ele ficava insistindo, às vezes eu aceitava, às vezes não. Né? Ele muito legal comigo. E aí eu cheguei até a desabafar uma vez com as minhas amigas, Que eu tava muito triste com aquela situação. Que eu tava pensando em terminar. Que eu tava cansada daquilo, porque eu não tinha certeza se ele era o homem da minha vida. Que eu tinha medo de tá perdendo tempo com ele. Apareceu o homem da minha vida e eu tá com a pessoa errada. E que eu queria terminar. Que eu não tinha certeza dos meus sentimentos. Eu me abri algumas vezes pras minhas amigas, sabe? Falei disso que tava passando no meu coração. E o conselho foi, ora, pergunta pra Deus, se você continuar com esse sentimento, termina. E eu falei, é, é isso que eu vou fazer. Porque realmente, nem ele merecia ficar com alguém que não amasse ele. Nem eu merecia ficar no lugar onde eu não conseguia dar amor. Né? Então, mesmo a gente demorando, nosso relacionamento era muito distante, muito frio. Mas ele sempre muito próximo, muito caloroso. Eu que era a fria da relação. Eu comecei a orar, comecei a orar. E de pouco a pouco, eu comecei a enxergar. Eu não sei, parece que foi Deus mesmo. Foi um start, assim, na minha vida. Do tipo, cara, ele é um homem legal. Ele é um cara que me admira. Ele me respeita. Ele me enaltece. Ele me incentiva. Ele me dá segurança. Ele me respeita. Minha família gosta bastante dele. Meu pai, no começo, não gostava muito, mas eram ciúmes de mim, eu tenho certeza. Então, toda essa situação, eu comecei a observar que... Talvez eu conseguisse, sim, amar ele. Talvez eu deveria dar uma chance pra um amor. Talvez eu que estava frustrada e eu não estava conseguindo enxergar e nem dar amor. Só estava recebendo. E a gente não tá... O ser humano, ele não foi feito só pra receber amor. Ele foi feito pra dar e receber. Entendeu? Então, eu comecei a ter esse tipo de sentimento. E eu decidi dar uma chance pra nós dois. Sabe? Visto que a gente já estava um tempinho juntos já. Ele nunca desistiu de mim desde o começo. Ele poderia ter ido embora no primeiro momento em que eu não quis ficar, não quis dar beijo. Não puxei assunto. Não tratei ele com a mesma reciprocidade que ele me tratava. Ele poderia muito bem ter deixado. Mas não. Ele estava ali esperando o momento em que fosse amado por mim. E foi quando eu decidi parar de ser seca. Começar a ser com ele exatamente o que ele era comigo. Amorosa, carinhosa, atenciosa. E cuidar dele do mesmo nível que ele cuidava de mim. E ali, ele ficou extremamente feliz, sabe? E foi quando a gente se conectou. Mas a gente se conectou de um nível, assim, extraordinário. A gente ficou completamente conectado. Amor, paixão, loucura. Tudo muito gostoso. Tudo muito bom. Tudo muito saudável. Tudo muito real. E hoje, eu sou muito feliz com ele. Eu não me vejo sem ele. Eu e ele fazemos planos de casar. De ter filhos. De ter... Construir uma vida juntos. E eu acho muito legal isso. Pelo fato dele nunca ter desistido de mim. Então, hoje eu sou muito feliz. Se ele me pedir em casamento, ele sabe que ele não precisa nem me pedir. Na verdade, que a resposta vai ser sim, sim, sim. Um milhão de vezes sim. E eu venho deixar a resposta pra vocês. Que muitas das vezes, a gente está sendo muito amado. Mas a gente acha que está ruim. Que está pouco. Porque a gente não está sabendo receber esse amor. Porque a gente não está pronto pra receber esse amor. E muitas das vezes, a gente também não está pronto para dar esse amor. Então, é muito importante que a gente sempre tenha um relacionamento saudável. Que a gente fique saudável com a gente mesmo. Que a gente tenha uma conexão com a gente mesmo. Que a gente converse com Deus. Que a gente busque respostas. Eu agradeço muito a Deus pela vida do meu namorado. E principalmente ao meu namorado. Por ter tido tamanha paciência comigo. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Gente, essa história é muito legal. Eu vou pegar um fio dela aqui. Por uma coisa que é muito importante falar. Muitas das vezes, a gente não sabe amar. Como assim? É tão fácil amar, Paula. Mas, por mais que é fácil, ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente sabe amar. Mas a gente não sabe ser amado. A gente sabe amar. Mas a gente não sabe demonstrar amor. A gente sabe amar. Mas a gente não sabe receber amor. A gente sabe... A gente não sabe amar. Muitas vezes a gente não sabe amar. A gente não sabe demonstrar. A gente não sabe... Então, é muito complicado isso. Por isso que é tão bom ser leve. E na mesma reciprocidade que alguém te tratar, você tratar de volta. Muitas das vezes, a gente tem um relacionamento. Onde o cara fala que você é linda. Onde o cara te fala que você é maravilhosa. Onde o cara fala que você é assim, é assado. Mas você tem a dificuldade de elogiar o seu parceiro também. Você também tem a dificuldade de falar. Cara, você também é lindo. Você também é um cara. Você também é fera. Você também é inteligente. Eu te admiro por isso. E palavras, elas são grandiosas. As palavras transformam a vida de qualquer pessoa. Principalmente qualquer relação. Muito legal saber que ele não desistiu dela. E muito legal saber que ela chegou a um ponto em que ela não estava conseguindo receber esse amor. Para ela dar de volta. E quando ela virou a chavinha da vida dela e decidiu dar o amor. Ela encontrou o amor da vida dela. E viu que o tempo inteiro ele esteve ali. Para ela. Mas ela que não estava sentindo preparada para isso. Então, faz uma análise de você agora. Você está pronto para receber amor? Olha para o seu parceiro. Você dá e você recebe amor na mesma proporção? Como funciona o seu relacionamento? Deixe nos comentários o sucesso desse vídeo. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.